6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, estão presos o tio e a avó de adolescente assassinada no Vale do Mucuri. A mulher está no presídio de Teoflotone. A polícia investiga a morte de mulher de 55 anos na capital mineira. O suspeito é um idoso da cidade de Caratinga. Fim de semana violento nas rodovias da região, entre os registros o de Manhuaçu, onde duas pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. Em Governador Valadares também teve acidente, foi na BR-259, onde duas pessoas ficaram feridas. E a gente vai falar também da nova redução do preço dos combustíveis. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.